Item de número 2, processo número 48500-005812-2014, homologação parcial do resultado e correspondente à adjudicação do objeto do leilão número 2 de 2015, denominado leilão de fontes alternativas de 2015, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes eólica e biomassa. Relator-diretor André Pepitoni. Aqui trata-se de um processo análogo ao anterior, porém o objeto agora é o leilão número 2 de 2015, que foi realizado no dia 27 de março de 2015, e trata-se do leilão de fontes alternativas de 2015. Então, nesse leilão se sagraram vencedoras oito usinas termoelétricas e três usinas eólicas, o que totaliza 11 empreendimentos, e por considerar a publicação do despacho 2100, de 29 de junho de 2015, no qual a Comissão Especial de Licitação habilitou os vencedores titulares de seis empreendimentos. E, diante disso, essas empresas apresentaram a documentação e exemplo do caso anterior, decorrido o prazo legal, não foi interposto qualquer recurso contra a habilitação promovida pela CEL, esse é o relatório e a gente vai indicar aqui para que seja adjudicado parcialmente o leilão e homologado esses empreendimentos, é o relatório, a procuradoria já se manifestou para esses casos. E quanto à fundamentação, nós estamos tratando aqui de seis empreendimentos que se sagraram vencedores nesse leilão, porém, a adjudicação está sendo proposta para três, são três termoelétricas, é a UTE Iacanga, da usina Iacanga Açúcar e Álcool, a UTE Jales Machado, da Jales Machado S.A., e a UTE Rio Pardo, do consórcio termoelétrico Albioma Rio Pardo. Essas três empresas apresentaram a devida documentação de acordo com o edital do leilão, então, dos 11 empreendimentos, seis já foram habilitados e adjudicados, essa é a segunda vez que a gente traz esse processo para a pauta do leilão, abordando três, então fica remanescente apenas dois empreendimentos agora desse leilão de fontes alternativas de 2015. E tendo em vista que a CEL recomendou, então, a homologação, a gente acompanha. E quanto ao dispositivo, com fruto nessa análise, considerando que consta o processo 48.500.0058.12.2014.41, voto para homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão 2.2015, que é o leilão de fontes alternativas de 2015, que tem o início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2016 ou 1º de julho de 2017, depende aí da fonte. Isso tudo na forma da anexa, a minuta de aviso, de homologação e adjudicação é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu por homologar e adjudicar parcialmente o objeto do leilão 2.2015, denominado leilão de fontes alternativas de 2015, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2016 ou 1º de julho de 2017, conforme o caso, na forma da anexa e a minuta de aviso de homologação e adjudicação. Próximo item. Próximo item.